Você tem o grande tecladista, o grande artista, né, o João Maranhão, juntamente com seu amigo, o Banana Tom, não é? Banana Tom, lá no estado do Maranhão, vem cantar aqui na casa do seu Mané, e a música vai ser a Juliana, é de a turma do Banana Tom, não é, mano? Tá gavando, tá? Tá sim! Vai lá! É o João Maranhão! Fernando Fox, coisa do Nordeste! Aê, o seu Mané da Serraria! Aê, o seu Mané da Juliana, deixa eu ter redócio, deixa eu engolir, deixa eu engolir, deixa eu engolir, Aê, o seu Mané da Juliana, deixa eu engolir, 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 deixa eu E voltei a ter nos vaciar, que é forma de ir lá E chorar por você, não leva a chuva a descer O meu vai lamentar, e você vai chorar Juliana, Juliana, eu quero ser seu corpo Deixa eu morrer o meu lado, que seu lembro Juliana, Juliana, eu quero ser seu corpo Deixa eu morrer o meu lado, que seu lembro Juliana, Juliana, eu quero ser seu corpo Deixa eu morrer o meu lado, que seu lembro Juliana, Juliana, eu quero ser seu corpo Quero me morrer o meu lado, que seu lembro Ação do frango vai trabalhar, que seu lembro Tá assim Juliana, Juliana, eu quero ser seu corpo Juliana, Juliana, eu quero ser seu corpo Eu quero ser seu corpo Seu meu lado, que seu lembro Seu meu lado, que seu lembro Eu quero ser seu corpo Eu quero ser seu corpo Vai! Tá assim, Fernando Paulo Tá assim, Fernando Paulo Eu quero ser seu corpo Eu quero ser seu corpo Eu quero ser seu corpo